A partir da Conferência de Pequenos Cursos de Água, nasce a Ribeira de Santa Catarina, no Casal Cientista, Conselho de Torres Novas. Continuando pelo seu curso, entramos no Conselho do Entrocamento, onde se nasciam os maiores problemas, como as contínuas descargas, que ocorrem ao longo de toda a zona urbana. À medida que a mancha urbana aumenta, a ribeira que inicialmente corria livremente vai vendo o seu curso cada vez mais delimitado pelas sucessivas construções realizadas pela mão humana, até chegar à situação de se encontrar totalmente coberta, sendo esta a forma pela qual é encaminhada dentro da nossa cidade. Muitos e frequentes são os incómodos causados pelas inundações. durante a época de maior precipitação. Após atravessar a zona urbana da cidade do Entrocamento, a ribeira volta a correr livremente, evidenciando-se o seu mau estado. Esta situação é provocada pelas descargas contínuas, dos gotos e de resíduos industriais. Para além de tudo isto, acresce o facto de a ribeira se revelar uma autêntica lixeira a céu aberto, com resíduos sólidos, urbanos e industriais. Também as águas da Itália do Entrocamento são escoadas para a ribeira de Santa Catarina, contudo, não são sujeitas ao tratamento adequado. Tudo isto leva a que as águas da ribeira se encontrem poluídas, apresentando uma cor escura e exalantes cheios de desagradáveis. Esta situação é prejudicial para todo o ecossistema envolvente, afectando os organismos que vivem nas suas margens e alterando-se de forma significativa a paisagem. Após confluir com outra ribeira, este curso de água desagua no rio Tejo, no Conselho da Golgã. Já realizamos vários contatos, entre os quais com o Núcleo Ambiental da Associação de Moradores do Casal Cientista Fontainhas e Povões, com a Câmara Municipal do Entrocamento, com a Coercos, com a Administração da Região Hedográfica do Tejo e com o Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Rivo Tejo. Foram já realizadas diversas visitas à ribeira, com o intuito de obter informações e provas fotográficas sobre as suas fragilidades. A sensibilização da população é uma das nossas maiores preocupações, pois podermos-lhe ajudar a concretizar o nosso projeto. Assim, elaboramos diversos cartazes, bem como folhetes informativos, que pretendem dar a conhecer os nossos objetivos. A realização de análises às águas em vários pontos do seu curso, a realização de inquéritos e entrevistas à comunidade, bem como a divulgação da questão e do projeto em si através dos meios de comunicação ao nosso alcance, serão algumas das atividades que nos propomos realizar. O produto final que pretendemos devolver trata-se de um estudo que focará nos dados mais importantes e referentes à situação em estudo, bem como propostas de soluções para alguns dos problemas inerentes à ribeira. Pretenderíamos ainda apresentar um projeto digital que promovesse a integração da Ribeira de Santa Catarina no possível futuro parque urbano em trocamento. A Ribeira de Santa Catarina A Ribeira Legenda Adriana Zanotto